Oi! A tentativa de hoje vai ser a música do Matheus Alves te trouxe esta canção. Matheus Alves, Matheus Alves! Mas só um trechinho. Meu, não tenho paciência pra tocar a música inteira, porque tocar a música inteira é chato. Nada contra Matheus Alves, tá? Oh, Matheus Alves! Oh, meu Deus! Então vem... Não? Nada, nada, nada... Então vem... Não. Se tudo fosse como eu quisesse Você não estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse Ninguém precisaria partir Então vem... Eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso Te trouxe esta canção Contigo quero me perder No sonho que eu te guardei Meu mundo ficou mais bonito Desde que eu te encontro Desde que eu te encontro Então vem... Então vem... Eu quero amar você Eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dona do meu sorriso Dona do meu sorriso Então vem... Peg idéando com o botão Eu quero amar você Tchau.